Foram longos passos que eu dei para chegar até aqui Me concentrei em cada plano que eu fiz Várias montanhas eu movi, nunca pensei em desistir E não me importa o que me faça, te presentei eu com um sorriso sincero Sem vingança e sem pensar em revidar De braços abertos com carinho eu te espero Volto meu rosto sempre em direção ao sol Deixando todas as sombras para trás Marcas em mim já não machucam mais Eu só quero emanar amor e paz Amor e paz Escolho viver com amor no peito e na mão Uma espada Pois quando eu fechar os olhos e lembrar O que já percorri Terei certeza que a batalha eu ganhei Mas a guerra é diária Sei que esse é meu caminho Sei que esse é meu caminho e essa é a minha estrada Escolho viver com amor Escolho viver com amor no peito e na mão Uma espada Uma espada Pois quando eu fechar os olhos E lembrar E lembrar O que já percorri Terei certeza que a batalha eu ganhei Terei certeza que a batalha eu ganhei Mas a guerra é diária Sei que esse é meu caminho e essa é a minha estrada E essa cicatriz já me faz sorrir 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 Música